O meu destino Eu sabia que você pava outro problema Seria melhor para ela parar com estas merdas Porque é mal para a malta toda Nós somos portugueses O meu destino Eu podia ser-te o feio Sempre no meu caminho Oh prima vamos pra sempre Oh prima vamos sem falar Não falte na escrava Vai mais devagar Foi o meu filho que morreu Não foi o teu? E em tão dura paixão Me sepultou Que mar não seja a dor Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo